Pra cima! FM Dia! E sabe que anda com a gente, hein? Vamos nessa! Vai! Vai voltar e plorar pra perdoar Assumei na culpa E perdi desculpas outra vez Conceder Vou tentar te entender Pensa no presente Vou ser paciente outra vez Já! Tá decidido, tá decidido Eu vou te perdoar Mas não mais regras vai ter que aceitar Mentiras nunca, grosserias nunca Tem que prometer que vai mudar Tem que fazer tudo isso pra gente seguir Falta em ninguém, mas precisa sentir Saudade nunca, ficar longe nunca Vem, meu bem, que eu tô contando as horas pra te ver chegar Pra quem? Pra quem? Amor é cobre Saudade nunca, que eu tô contando as horas pra te ver chegar Por amor é cobre Saudade nunca, ficar longe nunca Tá decidido, tá decidido? Tá decidido, eu vou te perdoar Recomeçar Amém